Bom dia, galerinha! Tudo bem? Vamos lá! Dia 19, 11, quinta-feira, né? Primeiro ano. Vamos lá, vamos pegar o livro. Vamos pegar o livro, vai lá na margem. Lá na página 46, vai estar escrito assim, escola, lugar de gente feliz. Como a escuta de estar passando na escola, lugar de gente feliz. Ouça a leitura. Na minha escola, todo mundo é igual. Lá na minha escola, todo mundo é igual. Ninguém é diferente. Cada um tem o seu jeito. O que importa é ir pra frente. Na minha escola, se aprende que não existe perfeição. E que todos nós precisamos é de carinho e atenção. Que bom se todo mundo pudesse entender direito. Que tudo fica mais fácil sem tal do preconceito. Quer dizer, a gente não mostra preconceito com as pessoas. Igual aqui na escola. Todo mundo é igual. Então, vocês são todo mundo é igual? Sim. Uma, e vocês podem ser diferentes fisicamente. Mas, pra gente, vocês são todos iguais. Todos são alunos. Todos têm direitos. Do mesmo jeito que todos têm os deveres. Têm os mesmos direitos. Têm os mesmos deveres. Não é isso? Uma escola legal é aquela que a gente se sente bem e amada. Como é bom quando há amor, respeito, liberdade, amizade e honestidade. É assim que deveria ser a escola. Nós descobrimos o valor de muitas coisas. Porque a cada dia há coisas novas acontecendo. E podemos praticar tudo o que a escola nos ensina. E quando há teatrinho, homenagem para as mães e para os pais e os idosos. É tão bom. Imagina que está em contato com a festa junina, não é isso? Aí vamos lá pra página 47. Lá pra página 47. Pinte somente as frases que estão de acordo com o texto. Na minha escola, todo mundo é igual. Aí tem aqui a frase. A gente vai fazer aqui. A, B e C. Né? Na minha escola, não tem carinho nem atenção. Tá certo? Tem isso no texto? Não. Na minha escola, ninguém é diferente. Cada um desse o jeito. O que importa é ele bastante. Então, aí vocês vão vir. Tá, essa frase. Na minha escola, se aprende de tudo, fica mais fácil sentar no preconceito. Vai pintar também. Porque tem essa frase lá no texto. Lá na questão 2. Vamos lá. Letra A, letra A, letra A, letra B, C, I. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco. Vamos lá. 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 Queridas crianças, o ano terminou, como crescemos? Vamos lá. 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 Vamos lá.